Vou fazer uma apresentação breve sobre o marco civil da internet, que é o projeto que eu tenho a honra de relatar e também quero agradecer até ao COMP pela oportunidade de apresentar a minha visão sobre o projeto, já que sei que é um tema que interessa a todos e também fiz questão de vir aqui como um gesto também de abertura ao diálogo com esse setor importante. Nesse debate, muita gente imagina que o projeto tem o objetivo de prejudicar um determinado segmento econômico, setor econômico, não há essa intenção, ao contrário, é um projeto feito para o bem do país e nós estamos procurando aperfeiçoar o projeto ao longo da sua tramitação na Câmara. Bom, eu vou ser breve, ele recebeu o número 2126 de 2011, já está há dois anos na Câmara e ele foi construído pelo Ministério da Justiça em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o Centro de Tecnologia e Sociedade, a partir de uma provocação da sociedade civil organizada brasileira ao presidente Lula em 2009, quando os projetos que tramitavam na Câmara eram apenas projetos de direito penal, na verdade projetos que criminalizavam determinadas condutas e a sociedade civil brasileira dizia nós queremos que a primeira palavra do parlamento brasileiro sobre a internet seja uma palavra de garantia de direitos e não de criminalização de condutas. Nós queremos um marco civil da internet. Então, o então presidente Lula determinou ao então ministro da Justiça, Tarso Genro, hoje governador do Rio Grande do Sul, que criasse um grupo de trabalho no Ministério da Justiça para construir essa proposta e isso foi feito com o auxílio da Fundação Getúlio Vargas. A proposta foi colocada em consulta pública, amplamente debatida e recebeu pela internet 2.300 contribuições. O marco civil da internet é um marco não apenas do ponto de vista da legislação sobre internet no Brasil, mas certamente é um marco do ponto de vista do processo legislativo brasileiro. Foi o primeiro projeto que foi tão discutido, debatido pela internet que recebeu propostas e sugestões pela própria internet numa plataforma desenvolvida pelo Ministério da Justiça para essa finalidade. Foi enviado ao Congresso Nacional já pela presidenta Dilma em 2011, depois da consulta pública, das sugestões de modificação, da sua transformação e lá foi criada a comissão especial da qual o seu relator. Fizemos seis audiências públicas e seminários, seis audiências públicas e seminários, ou melhor, sete, mas em seis capitais. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, do sul para o norte, Curitiba e Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Seis cidades, sete audiências públicas, porque foram duas em Brasília, em quatro regiões do país, com 62 palestrantes, e também com consulta pública no E-Democracia. Essa é a cara do E-Democracia, que é o portal de participação da Câmara dos Deputados, onde ele também ficou em consulta pública por uma segunda vez. Lá recebemos 45 mil visitas, 140 propostas, 2.215 comentários. Quais são os principais pontos desse projeto? São, basicamente, a garantia da liberdade de expressão, a garantia da neutralidade da rede, a proteção à privacidade do usuário, a guarda de registro ou logs, e a responsabilidade civil de terceiros. É uma espécie de constituição da internet. O marco civil não tem o objetivo de descer a detalhes, a minúcias, das mais diversas áreas que dizem respeito à internet. Ele quer estabelecer regras gerais, pontos, que, de alguma maneira, balizem o funcionamento da internet no Brasil. Ele não trata de cybercrimes, ele não trata de direitos autorais, desses debates para a reforma da lei de direitos autorais, e ele não trata totalmente de dados pessoais. Ele antecipa um pouco a lei de proteção de dados pessoais, em alguns aspectos, trata de privacidade, mas não exaure esse assunto que será enfrentado na lei de proteção de dados pessoais, a próxima a ser enviada para o Congresso, pelo governo brasileiro. Ontem nós vimos a importância que a Presidenta da República atribuiu a esse tema, não só pelo recente escândalo de espionagem, mas também porque ela tem uma proposta que tem sido objeto de debate no mundo inteiro. Eu já fui chamado para falar em alguns países sobre o marco civil, mesmo ele sendo apenas ainda um projeto de lei. E a Presidenta ontem foi muito feliz, muito firme, muito clara, tratando dessa proposta de um marco civil da internet que deve funcionar também em termos mundiais. Nós sabemos que esse debate da neutralidade da rede, por exemplo, é um tema que tem sido debatido em vários países. Não é um tema apenas brasileiro. Então, a Presidente propôs que se garantissem esses princípios para a internet mundial. Eu destacaria aqui o ponto 2. O ponto 1, na verdade, seria o principal. Liberdade de expressão, privacidade do indivíduo e respeito aos direitos humanos, ao lado dos pontos 2 e 5. Governança democrática, multilateral e aberta, exercida com transparência, estimulando a criação coletiva e a participação da sociedade, dos governos e do setor privado. E o ponto 5, neutralidade da rede, ao respeitar apenas critérios técnicos e éticos, tornando inadmissível a restrição por motivos políticos, comerciais, religiosos ou de qualquer outra natureza. O conceito de neutralidade da rede está no artigo 9 do projeto. O responsável pela transmissão, comutação e roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção. São as peças que são pregadas na gente pela tecnologia da informação. Bom, voltando aqui. O responsável pela transmissão, comutação e roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicativo. E depois, nós vemos aí duas exceções para esse princípio da neutralidade, que são os incisos 1 e 2. O parágrafo 1º do artigo 9 diz, a discriminação e degradação do tráfego será regulamentada por decreto e somente poderá decorrer de um, requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações e dois, priorização a serviços de emergência. Bom, diante disso, dessas exceções, pergunta-se, então, essa redação do parágrafo 1º do artigo 9, permite priorizar voz sobre IP ou streaming em detrimento de e-mail? Sim, permite. Nós entendemos que isso se encontra no inciso 1º, requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações. Se eu for garantir uma neutralidade absoluta e tratar e-mail igual a streaming, eu certamente vou inviabilizar o streaming, não é isso? Então, essa redação, no nosso entendimento, permite isso. Alguns talvez se perguntassem, mas então, por que não coloca exatamente isso escrito no texto? porque descer esse nível de detalhes em legislação é desaconselhado. O texto fica velho antes mesmo de ser aprovado. A tecnologia evolui, os senhores sabem melhor do que eu, em uma velocidade muito superior à do processo legislativo. Por isso, essa especificação ficará para o decreto da presidente que conterá esses detalhes, esses casos mais detalhados. Alguns talvez se perguntassem, bom, mas aquela definição permite banda larga 0800 e permite tratar de forma diferente SPAM? Sim, no nosso entendimento, sim. Tanto a degradação, o prejuízo no tráfego de SPAM, quanto a permissão do banda larga 0800, no nosso entendimento, estão sim permitidos por essa redação. Talvez alguém aqui se perguntasse, bom, mas essa redação permite fazer controle parental no meio, o provedor de conexão fazer controle parental? No nosso entendimento, isso não deve ser garantido no meio, mas na ponta. O bloqueio deve ser feito na ponta, no terminal do usuário, via software, como já é feito hoje em dia no nosso entendimento. Bom, depois no parágrafo segundo, nós temos aí condições para que essa discriminação ou degradação do tráfico prevista nas exceções seja praticada. Abster-se de causar prejuízos aos usuários, respeitar a livre concorrência, informar previamente de modo transparente, claro e suficientemente descritivo aos seus usuários sobre as práticas de gerenciamento ou mitigação de tráfico adotadas e, quatro, abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. O parágrafo terceiro diz, na provisão de conexão à internet onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, computação, roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar, analisar ou fiscalizar o conteúdo dos pacotes de dados. Alguns até chegaram a fazer a seguinte ponderação, se eu não posso analisar ou fiscalizar eu não vou conseguir nem ler o label do pacote de dados. É evidente que nós não proporíamos uma coisa dessa porque isso inviabilizaria até mesmo a degradação do tráfico de e-mail em favorecimento ao streaming. Então, é evidente que isso não quer dizer que não se possa ler sequer o label ou a origem de estilo ou outros detalhes que são importantes para a rede funcionar. Artigo 7º do marco civil da internet. Aqui é a proteção à privacidade. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário e são assegurados os seguintes direitos. 1. A inviolabilidade da intimidade da vida privada assegurada o direito à sua proteção e a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 2. A inviolabilidade ao sigilo de suas comunicações pela internet salvo por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 6. Ao não fornecimento a terceiros de... Eu pulei de propósito, porque são muitos incisos, eu separei apenas aqui os de neutralidade e privacidade. 6. Ao não fornecimento a terceiros de seus registros de conexão e de acesso a aplicações de internet salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei. 7. Há informações claras e completas sobre a coleta, uso e tratamento e proteção de seus dados pessoais que somente poderão ser utilizadas para as finalidades que fundamentaram a sua coleta a respeitar da boa-fé. 8. A exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet a seu requerimento ao término da relação entre as partes. Então, por exemplo, alguém que tem um perfil numa rede social e pede a exclusão do perfil que nós temos verificado lamentavelmente é que no fundo o perfil não é excluído. Ele é indisponibilizado. Então, nós estamos aqui prevendo como direito do usuário o direito de pedir a exclusão definitiva dos seus dados e não a mera indisponibilização. Apenas para citar um exemplo. Com o projeto, o que nós queremos? Que a internet continue sendo uma rede aberta, democrática, descentralizada, livre de barreiras. aberta, democrática, descentralizada, livre de barreiras e propensa à livre concorrência, à inovação, ao progresso e à evolução da sociedade. Quero agradecer a todos a atenção. Aí tem o meu Twitter, mas vocês podem achar também meu e-mail, meu perfil e outras redes sociais. Se precisarem de qualquer outra informação, estou à disposição para fornecer. Agradeço muito a atenção de todos e concluo aqui minha apresentação. Depois também, se alguém tiver perguntas, dúvidas, eu me coloco à disposição para respondê-las ou por e-mail. Eu também estou à disposição no Congresso Nacional. Se alguma empresa, algum segmento, algum setor tiver qualquer dúvida, a gente está à disposição para fornecer todas as informações que a gente disponha.